Em razão do adiantado horário, vamos encaminhar a última pergunta, mas eu quero registrar que foram realizadas diversas perguntas, muito boas, que mostram que realmente as pessoas estão ávidas por um momento para debater ideias e valores. E a próxima pergunta diz respeito a um valor, para o Denis Rosenfield. No Brasil, não existe o valor de igualdade perante a lei, onde todas as pessoas devem ter o mesmo tratamento. Cada grupo quer o seu privilégio, quer uma BNES. Isso serve para grupos empresariais, sociedade civil, eventualmente até servidores públicos. Como mudar esse ciclo vicioso de desigualdade perante a lei, onde todos querem buscar seu privilégio, gerando mais corrupção? Eu pensaria o seguinte, nós deveríamos nos basear primeiro na ideia de que a sociedade deveria ser ela o motor dessa transformação. Deveria ser a sociedade o motor desse tipo de mudança. Ou seja, a sociedade deveria reivindicar os seus direitos. A igualdade no Brasil é uma ideia completamente pervertida. Aliás, até no origem é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista. Agora, por quê? Porque ela está baseada na ideia de igualdade de oportunidades, a igualdade perante a lei. E no Brasil nós temos aí uma deformação. Dentre as diferentes significações possíveis da liberdade, nós terminamos privilegiando uma ideia que ninguém sabe bem qual é, que é a igualdade material. Você vai dizer, como é que não sabe o que é essa igualdade material? Não, ninguém sabe o que é essa igualdade material. Por quê? A igualdade de renda? A igualdade de salários? Qual é? Que tipo de igualdade? Ou seja, o ponto é o seguinte, a livre iniciativa, a liberdade de escolha, elas desequalizam. Por quê? Alguns querem trabalhar e outros não querem trabalhar. Uma coisa tão simples quanto essa. Por que todos devem ganhar a mesma coisa se o trabalho não é o mesmo? Se o investimento não é o mesmo? Ou seja, se a forma de organização da sociedade está precisamente baseada na iniciativa, na liberdade de escolha e que, enquanto tal, é imprevisível nos seus resultados. Agora, nós temos que resgatar a ideia de que a igualdade deve fazer parte, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei, deve fazer parte do modo mesmo de organização da sociedade. E, portanto, me parece que o grande debate que se coloca hoje é um debate pela formação da opinião pública. Sociedades democráticas são sociedades baseadas na opinião pública. Se a opinião pública estiver de acordo com uma mudança, essa mudança vai se produzir. Se não, não. Eu acho que já passou o momento, embora alguns sindicatos, de trabalhadores, de empresários, ainda fiquem baseados na seguinte ideia. Não, vamos negociar com deputados, com senadores, com determinadas autoridades, e a questão vai se resolver. Não. Só se resolve nesse nível se a iniciativa for apoiada pela opinião pública. Claro que há casos que fogem a essa regra, são exceções à regra. Mas o que nós devemos ter presente é que a sociedade deve partir para um debate de ideias. A sociedade brasileira me parece uma sociedade muito rica, muito diversificada, uma sociedade muito complexa. O que nós não temos é a diversificação do ponto de vista da representação política e da representação estatal. Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade em franco processo de modernização, de disputa pela opinião pública. E o nosso Estado, infelizmente, ainda é um Estado patrimonialista e muito refém de um tipo de aparelhamento partidário. Muito obrigado a todos, principalmente aos nossos excelentes panelistas. Em razão do adiantado horário, vamos encaminhar a última pergunta, mas eu quero registrar que foram realizadas diversas perguntas, muito boas, que mostram que realmente as pessoas estão ávidas por um momento para debater ideias e valores. E a próxima pergunta diz respeito a um valor, para o Denis Rosenfield. No Brasil, não existe o valor de igualdade perante a lei, onde todas as pessoas devem ter o mesmo tratamento. Cada grupo quer o seu privilégio, quer uma BNES. Isso serve para grupos empresariais, sociedade civil, eventualmente até servidores públicos. Como mudar esse ciclo vicioso de desigualdade perante a lei, onde todos querem buscar seu privilégio, gerando mais corrupção? Eu pensaria o seguinte, nós deveríamos nos basear primeiro na ideia de que a sociedade deveria ser ela o motor dessa transformação. Deveria ser a sociedade o motor desse tipo de mudança. Ou seja, a sociedade deveria reivindicar os seus direitos. A igualdade no Brasil é uma ideia completamente pervertida. Aliás, até no origem é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista. Por quê? Porque ela está baseada na ideia de igualdade de oportunidades, a igualdade perante a lei. E no Brasil nós temos aí uma deformação. Dentre as diferentes significações possíveis da liberdade, nós terminamos privilegiando uma ideia que ninguém sabe bem qual é, que é a igualdade material. Você vai dizer, como é que não sabe o que é essa igualdade material? Não, ninguém sabe o que é essa igualdade material. Por quê? Igualdade de renda, é igualdade de salários. Qual é? Que tipo de igualdade? Ou seja, o ponto é o seguinte, a livre iniciativa, a liberdade de escolha, elas desequalizam. Por quê? Alguns querem trabalhar e outros não querem trabalhar. Uma coisa tão simples quanto essa. Por que todos devem ganhar a mesma coisa se o trabalho não é o mesmo? Se o investimento não é o mesmo? Ou seja, se a forma de organização da sociedade está precisamente baseada na iniciativa e na liberdade de escolha, que enquanto tal é imprevisível nos seus resultados. Agora nós temos que resgatar a ideia de que a igualdade deve fazer parte, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei, deve fazer parte do modo mesmo de organização da sociedade. E, portanto, me parece que o grande debate que se coloca hoje é um debate pela formação da opinião pública. Sociedades democráticas são sociedades baseadas na opinião pública. Se a opinião pública estiver de acordo com uma mudança, essa mudança vai se produzir. Se não, não. Eu acho que já passou o momento, embora alguns sindicatos de trabalhadores, de empresários, ainda ficam baseados na seguinte ideia. Não. Vamos negociar com deputados, com senadores, com determinadas autoridades, e a questão vai se resolver. Não. Só se resolve nesse nível se a iniciativa for apoiada pela opinião pública. Claro que há casos que fogem a essa regra, são exceções à regra. Mas o que nós devemos ter presente é que a sociedade deve partir para um debate de ideias. A sociedade brasileira me parece uma sociedade muito rica, muito diversificada, uma sociedade muito complexa. O que nós não temos é a diversificação do ponto de vista da representação política e da representação estatal. Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade em franco processo de modernização, de disputa pela opinião pública. E o nosso Estado, infelizmente, ainda é um Estado patrimonialista e muito refém de um tipo de aparelhamento partidário. Muito obrigado a todos, principalmente aos nossos excelentes panelistas.